Música Acabaram de ser diplomado agora 29 vereadores, o prefeito e a vice-prefeita de Nova Iguaçu. Eu estou ao lado do prefeito de Nova Iguaçu, Nelson Barnier. Nelson Barnier, como é que está a transição? Só está alguns dias de assumir o comando dessa cidade mais uma vez. Na verdade, desde o dia que terminou a eleição, passada uns dois ou três dias, tentamos o contato com a atual administração, com a prefeita, já encaminhamos três ofícios, protocolamos no seu gabinete e até agora não obtivemos nenhuma resposta, nos dificultando efetivamente, não a mim, mas a população de Nova Iguaçu, para que a gente possa já sair resolvendo as questões que afligem hoje a população. Eu dei como exemplo aquele item número um, que é meu e da Dani, que é realmente priorizar a saúde. Nós já tivemos com o secretário de saúde, já tivemos com o ministro da saúde, que não estamos conseguindo elevar os elementos necessários que possamos sanar essa situação, dado a não abertura por parte da prefeita de tomarmos conhecimento dessas questões. Agora, na próxima quarta-feira, estou indo para Brasília agora e já estou marcado quarta-feira com o Padilha, novamente o ministro da Saúde, o secretário Sérgio Couto, os dois no Rio de Janeiro, para novamente falar da saúde de Nova Iguaçu e, mais uma vez, não vou poder levar em nada de elementos concretos a fim de discutirmos esse problema. Isso sem falar de tantos outros, que nesse exato momento todos nós sabemos que aquele mais humilde da nossa população, que está lá na periferia, que paga o IPTU religiosamente em dia, já no dia 2 ele vai para a fila da prefeitura, ele não vai receber esse ano esse carnê, porque também a nossa prefeita está cerceando o direito de nós emitirmos os carnês de 2013, com isso não só ela está deixando na mão essas pessoas que gostam de pagar em dia, como está comprometendo também o orçamento de 2013, que você sabe muito bem, aqueles que pagam a sua cota única pagam em janeiro e, consequentemente, a gente não vai ter receita para poder absorver os compromissos de início de ano. E tantas e tantas outras coisas, como matrícula de escola, que vai se encerrar agora, que não está deixando nossa equipe de transição participar junto com a Secretaria de Educação atual, a fim de que possa, ali, nós sabemos de perto quais os bairros estão mais necessitados na questão das matrículas e tantos e tantos outros problemas. Eu só vou ficar aqui, vou falar aqui até o dia amanhecer. Mas eu quero dizer, aproveitar essa oportunidade para mandar um recado a ela. Prefeito, a campanha já se foi, já terminou. Eu sei o quanto sofri. Eu só quero dizer para a senhora, pense na população. Esqueça o Bournier, que a senhora já atacou tanto. Pense agora nela, de que eu preciso dar uma resposta dos compromissos que eu assumi de campanha. Deixa a gente entrar para fazer essa transição e, efetivamente, já conseguimos fazer tudo aquilo que nós programamos na nossa administração, que é trabalho. E a senhora está nos deixando de pé e mão atada sem resolver as questões do município de Nova Iguaçu. Obrigado, prefeito Bournier. A senhora está nos deixando de pé e mão atada. A senhora está nos deixando de pé e mão atada. A senhora está nos deixando de pé e mão atada. A senhora está nos deixando de pé e mão atada. A senhora está nos deixando de pé e mão atada. A senhora está nos deixando de pé e mão atada.